Olá, terça-feira, dia 2 de abril, começa agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo sempre tudo o que é destaque aqui no Parlamento de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Hoje aqui comigo está o meu colega também, jornalista Rony Ramos. Boa tarde, Rony. Olá, Deluana. Olá a você que nos acompanha, lembrando que também estamos ao vivo em sinal aberto da TVAU aqui na região da Grande Florianópolis, na região de Blumenau e também no nosso canal da Assembleia Legislativa no YouTube Assembleia SC. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela rádio da UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E na manhã de hoje tivemos reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Parlamento quando os deputados membros dessa comissão aprovaram um projeto de lei que busca criar aqui em Santa Catarina uma política intersetorial de práticas integrativas em saúde. Projeto de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira do Partido dos Trabalhadores. Isso, o deputado Padre Pedro quer que essas práticas integrativas que já fazem parte do Sistema Único de Saúde seja uma realidade aqui no Estado, em todas as regiões, especialmente nas unidades básicas de saúde. Essas práticas nada mais são do que alguns tratamentos, né? Como o reiki, a gente também tem dança circular, também tem questão de acupuntura e outras práticas também já disponíveis em algumas unidades já de saúde, que são modelo até para outras, né? E agora o Padre Pedro com essa política que foi aprovada na CCJ, agora tramita que na Assembleia Legislativa quer ampliar ainda mais a oferta desses serviços. Como o Rony falou, o projeto então de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, e durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, o relator desse projeto foi o deputado Fabiano Dalluz, que também é do PT, e conversou com a nossa reportagem sobre esse projeto. Acompanhe. Esse projeto do Padre Pedro Baldiceira, ele visa trazer um atendimento mais humanizado na área da saúde, incluir algumas técnicas mais humanas de terapia, de Ayurveda, de medicina chinesa, para que justamente a pessoa possa, conforme o seu grau de doença, também ter esse atendimento que possa oferecer a ele uma tranquilidade maior, possa acalmar a pessoa. Então, é a gente incrementar nos atendimentos nossos de saúde, não apenas medicamento, não apenas remédio, mas sim algumas técnicas que possam ajudar o paciente também. E hoje, dia 2 de abril, é dia mundial de conscientização sobre o autismo, e o tema foi assunto de debates hoje aqui no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado Caropreso falou sobre esse assunto. Sim, o deputado Vicente Caropreso, que ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e um dos principais deputados aí que puxam esse tema na casa ao lado de vários outros. A gente tem a comissão, a gente já tem uma frente parlamentar também em defesa das pessoas que têm autismo. E o deputado doutor Vicente usou a tribuna para chamar a atenção a esse espectro do autismo, que são várias características que uma criança ou até um adulto, um jovem, podem ter que dificultam questões de linguagem, de concentração, de comunicação e também de interação social. Lembrando, Deluana, que ontem e hoje a gente está tendo um seminário lá em Chapecó sobre o autismo, promovido pela Assembleia Legislativa. Amanhã o debate também chega a Lages, na Serra Catarinense. São várias ações da Assembleia, especialmente no sentido de capacitar profissionais da área, que são áreas multidisciplinares, que se ligam na questão do tratamento. A gente também tem um conteúdo muito especial lá no nosso canal do YouTube da TVA, o que foi até regiões do Estado conversar com autistas que tiveram o diagnóstico tardio. Os especialistas comentam que um dos principais pontos é um diagnóstico já antecipado para que esses tratamentos possam ser oferecidos a quem tem essa condição o mais breve possível. Esse conteúdo já está lá no YouTube, né, Deluana? Isso, exatamente. YouTube da Assembleia Legislativa. Mas procurar por Assembleia SC. E também a gente, desculpa te cortar, vai ter um recorte desse conteúdo também nas redes sociais da Assembleia, no Instagram e no Facebook a partir do fim da tarde. que você também pode acompanhar por ali. Desculpa ter te cortado. Imagina, Rony. Vários eventos, então, realizados aqui pelo Parlamento catarinense para reforçar a importância, então, da conscientização de todos sobre o transtorno do espectro autista. A gente conversou com o deputado Vicente Caro Preso, do PSDB, que é o presidente, então, da Comissão em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui da Assembleia Legislativa, que falou um pouco mais sobre a importância da conscientização sobre o autismo. Uma dificuldade muito grande de relacionamento, que é o que caracteriza o autismo de grau 1, quando o diagnóstico não é aberto, que se suspeita imediatamente. Mas aqueles problemas sutis que ocorrem de interação social e que faz com que a pessoa tenha uma dificuldade muito grande de relacionamento e, por isso, de desempenho, não apenas na parte escolar, mas, sobretudo, na vida em si, nos seus relacionamentos, no desempenho laborial. E isso tudo é motivo da preocupação da nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência para chamar a atenção das autoridades para políticas públicas também cubram essa área. Não apenas o diagnóstico precoce, que é o mais importante, mas também, durante a vida inteira, que tem acesso a essas pessoas ao diagnóstico e ao correto tratamento. E a Assembleia Legislativa deve lançar, na semana que vem, um edital para aquisição de obras referentes à pessoa e ao legado de Antonieta de Barros, Antonieta de Barros, que foi deputada aqui na Assembleia Legislativa, primeira deputada mulher negra da história. Sim, hoje a gente tem vários movimentos que ressaltam a importância histórica de Antonieta de Barros e a Assembleia Legislativa faz parte desse movimento. Um evento aqui ocorrido ainda dentro da programação do Mês da Mulher, deu luz a esse tema e a esse edital que a Deolona comentou para selecionar obras artísticas que falem desse legado de Antonieta de Barros. Esse edital deve ser publicado agora, no dia 10 de abril, com inscrições previstas para o início em 22 de abril ainda desse mês. A ideia é que várias formas artísticas possam ser selecionadas para futuras exposições e o edital vai ter uma regra de que 50% dos trabalhos serão premiados, especialmente voltados a pessoas negras, artistas negros. É um dos critérios e também não há um número específico de obras a serem selecionadas. A comissão julgadora e organizadora vai selecionar de acordo com a importância e a relevância desse produto artístico, dessa obra artística, em relação ao legado de Antonieta de Barros. A gente acompanhou esse evento e conversamos com o deputado Marquito, do PSOL, que falou um pouco mais sobre essa iniciativa de aquisição de obras referentes a Antonieta de Barros. Isso, as obras serão adquiridas pela própria Assembleia. Haverá uma comissão julgadora da direção de cultura aqui da Assembleia Legislativa. Tem uma participação efetiva de alguns mandatos, como o nosso, a deputada Luciana Carminati, da bancada feminina junto com a deputada Paulinha. E a gente faz dessa atividade também o encerramento do mês da mulher aqui na casa, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Os critérios é que a arte produzida seja alinhada e coerente com o legado de Antonieta de Barros, na área da valorização da mulher na política, da defesa do serviço público e da defesa da educação. Reforçando, então, que o edital completo, assim que ele for lançado, vai ser divulgado no site da Assembleia Legislativa, www.alesc.sc.gov.br. E também vai ter repercussão nas redes sociais aqui da Assembleia Legislativa. E é sobre as redes sociais que a gente conversa agora com a nossa colega Isadora Pinheiro, que já está aqui com a gente, trazendo as novidades das redes do Parlamento e também dos deputados. Boa tarde, Isa. Boa tarde, Delu. Boa tarde, Rony. Boa tarde, você que nos acompanha. Acompanha. O destaque das redes de hoje é com o deputado Neody Sareta. O deputado, ele é presidente da Comissão de Saúde aqui da casa. Ele faz um alerta para a estatística do número de casos de câncer de intestino aqui no Estado. Se você quer acompanhar esse conteúdo, é só seguir o deputado no Instagram dele. É o neody__sareta com dois t's. E agora, no destaque das redes da casa, nós temos o Minhas Bandeiras, que é o quadro em que os deputados apresentam as suas bandeiras e as defendem. E essa semana, nós temos o deputado Marquito, do PSOL. E terças, quartas e quintas, acontecem as sessões ordinárias aqui na casa. E você também pode acompanhar aqui do Plenário da Lesc. Para acompanhar, esse conteúdo é só acessar o nosso TikTok, mas eu vou dar um spoiler para vocês. Confere aí. Oi, eu estou aqui na Lesc acompanhando uma sessão plenária. Você sabia que você também pode? Aliás, qualquer pessoa pode. Vem comigo que eu vou te mostrar como. Música As sessões ordinárias da Lesc acontecem de terças a quintas-feiras e qualquer um que queira pode assistir. Basta trazer um documento de identificação. Existem espaços para o público nas galerias em volta do Plenário e também nas partes superiores. São nas sessões ordinárias onde os deputados discutem e votam assuntos importantes na sua vida dentro do Estado de Santa Catarina. Além disso, é o melhor lugar para você ficar de olho e cobrar aquele deputado estadual em que você votou. Peraí, você mora longe e não pode vir até a Lesc para acompanhar as sessões? Não tem problema. Todas elas são transmitidas e ficam disponíveis no nosso canal do YouTube. Então acompanha para não perder nada, viu? Para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Parlamento Catarinense, é só nos seguir nas redes sociais. É o arroba Assembleia SC. Por hoje é isso. Que ex-adora, obrigada. Ex-adora Pinheiro trazendo as novidades então das redes sociais da Assembleia Legislativa e dos deputados aqui do Parlamento Catarinense. E a gente teve uma audiência, não, um seminário sobre capacitismo realizado na cidade de Porto Belo, buscando promover a inclusão da pessoa com deficiência, Rony. É, o capacitismo ele é um tema que ele está agora bem forte nessa palavra capacitismo, que nada mais é, Delona, do que a gente julgar a capacidade de uma pessoa através, pelo olhar de uma deficiência que talvez ela tenha, né? Que essa deficiência pode impedir talvez de realizar tarefas simples, né? É um lugar comum aí que a sociedade acaba colocando essas pessoas que têm alguma condição diferenciada. E a Assembleia Legislativa quer dar amplitude a esse tema, esse seminário foi realizado em Porto Belo e também a gente já teve outros eventos um pouco nessa tônica, né? Falando aí da importância das pessoas se conscientizarem que não é legal fazer isso, né? Hoje em dia cada vez há mais terapias, né? Há cuidados específicos que tornam a pessoa apta a realizar tarefas comuns do dia a dia. Claro que cada um dentro da sua condição, né? Mas isso é o capacitismo. Isso, a gente acompanhou esse seminário realizado na cidade de Porto Belo. Conversamos com o Paulo Roberto do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, também com a Jaqueline Reginato da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Estado da Saúde aqui de Santa Catarina e com o Arthur Medeiros que é da Coordenadoria Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência. Eles falaram um pouco mais sobre esse tema do capacitismo. O capacitismo tem que ser difundido, tem que ser mostrado, tem que ser falado, tem que ser comentado, porque o preconceito nada mais é do que a falta de conhecimento. Quando a gente consegue trazer aqui para a região da Anfri, quando a gente consegue trazer para os municípios essa questão do conhecimento para combater o capacitismo, com certeza a gente vai diminuir esse preconceito, a gente vai ampliar o conhecimento sobre as potencialidades e as capacidades das pessoas com deficiência e a gente com certeza vai fazer uma sociedade mais inclusiva. O evento é importante para que a gente possa ter um olhar diferenciado e discutir as principais ações relacionadas à pessoa com deficiência. O capacitismo hoje é uma das principais formas de violência contra as pessoas com deficiência e a gente precisa combater justamente para que a gente possa garantir direitos e garantir a autonomia e inclusão dessas pessoas. O exercício da cidadania. Então hoje o capacitismo pela primeira vez aparece no cenário nacional, em atos normativos da presidência, em atos normativos do Ministério da Saúde e de outros ministérios também. Então é uma pauta prioritária hoje para que a gente possa garantir direitos a toda essa população. E os deputados, membros da Frente Parlamentar da Silvicultura fizeram uma reunião, estiveram reunidos e decidiram formar um grupo de trabalho para discutir e definir quais são as principais demandas do setor aqui para Santa Catarina. E uma dessas principais demandas é justamente a questão da legislação estadual que trata desse tema que é ligado às florestas aqui do estado. Já que a silvicultura trata aí do manejo adequado da floresta, o que ela pode render economicamente também da questão madeireira, já que o reflorestamento é um dos principais pontos quando o assunto aí são as questões ambientais, a legislação também e a preservação do meio ambiente. Lembrando aqui que em Santa Catarina a gente tem indústrias ligadas à produção madeireira e também a celulose, já que o papel vem da madeira. Então esse grupo, essa Frente Parlamentar que atua em defesa das questões da silvicultura, se reuniu para definir algumas estratégias específicas e a legislação é uma delas. A gente acompanhou essa reunião dessa Frente Parlamentar e conversamos com o deputado José Milton Schaefer, do PP, Partido Progressistas, que falou um pouco mais sobre essas demandas e esse grupo de trabalho. Acompanhe. Nós temos em Santa Catarina um potencial muito grande graças à nossa topografia, o solo e o clima para a produção florestal. E é um setor que hoje é responsável pela geração de mais de 100 mil empregos e 20% de todas as exportações de Santa Catarina vem do setor florestal. O setor de madeira do Estado só perde para o setor de proteína animal em termos de exportação, mas é um setor que não tem sido visto através de políticas públicas por parte do governo estadual. Então através dessa frente a ideia é chamar a atenção e potencializar ainda mais esse segmento. E a Assembleia Legislativa vai realizar um curso através da Escola do Legislativo sobre a aba, que é a análise do comportamento aplicado, curso voltado para quem cuida do tratamento das pessoas com autismo. Isso, é mais um dos braços de capacitação da Assembleia Legislativa, que é a escola. Esse curso já está com inscrições abertas e as aulas já começam amanhã, tudo de forma online, gratuita. Basta você acessar escola.alesc.sc.gov.br e lá tem uma aba, eventos e também de capacitação. Clique ali, faça sua inscrição, lembrando que é um cadastro simples e a partir dele também você pode saber de outras oportunidades que a escola oferece. Um curso gratuito que vai ser feito totalmente online, ou seja, dá para acompanhar direitinho esse curso promovido pela Escola do Legislativo aqui do Parlamento catarinense. Hoje é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, terça-feira, com transmissão ao vivo pela TVA e também pelo nosso canal do YouTube. E mais para o final da tarde a gente vai ter uma audiência pública também aqui na casa, Rony. Isso, um assunto que está super em alta, é a internação compulsória de dependentes químicos. Tem um projeto de lei tramitando que cria o programa estadual SC Sem Drogas, que dá apoio também psicológico, apoio clínico e de internações. E esse projeto de lei tem um item que trata especificamente desse ponto, que está super em alto debate aqui em Santa Catarina. A partir das 18h30, marcado para o auditório Antonieta de Basmas, você pode acompanhar pelo YouTube. Lembrando que o nosso chat do YouTube é aberto, então qualquer pessoa pode entrar e participar dos debates de forma online, à medida que os debates vão acontecendo. Aqui no plenário você pode já deixar a sua opinião ali e participar conosco. O YouTube da Assembleia, o Assembleia SC, também essa audiência pública será acompanhada pela equipe de comunicação aqui da Assembleia Legislativa, com repercussão depois também na nossa agência de notícias. O programa Conecta vai ficando por aqui. Uma boa tarde para todos. Até a próxima. Obrigado por sua companhia. Legenda Adriana Zanotto